Olá, boa tarde, seja bem-vindo a essa live aqui na página do Facebook da Liga Nacional de Futsal. Hoje vamos falar do integrado Campo Mourão Umbro Futsal. Ao meu lado está Fábio Rodrigues Eleotrópio de Matos. Só já lhe fala quem é esse Fábio Rodrigues de Matos aí. Vamos falar um pouquinho primeiro de Campo Mourão. Você que não conhece ainda Campo Mourão, ela fica no centro-oeste do Paraná. Uma cidade de aproximadamente 90 mil habitantes. É estreante na Liga Nacional de Futsal. Já é uma das equipes do Campeonato Paranense, a mais antiga federada do Campeonato Paranense de Futsal. Disputa a chave ouro atualmente e estreante na Liga Nacional. Muito bem, ao meu lado aqui com você então, o Fábio Rodrigues Eleotrópio de Matos. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Luiz. Desejar uma boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando. Agradecer o convite e dizer que é um prazer a gente falar um pouco do nosso time e da nossa caminhada. É estreante na Liga Nacional de Futsal. Começou onde, Fabinho? A sua base no Futsal. Toda a minha trajetória foi lá em Taubaté. Eu sou residente lá, nasci em Taubaté e desde sempre joguei lá. Categoria de base no Taubaté Country Club, que é um clube lá no Taubaté que é bem tradicional lá. Desde sempre tinha também as categorias de base. Aí logo após o juvenil, não tinha o Sub-20, nem aqui profissional, quando eu estava ali para os meus 18 anos. Aí a cidade vizinha, que é São José, que a gente jogou agora recentemente, tinha o Sub-20, o Sub-20 forte. E eu fui fazer um teste lá e acabei ficando. A curiosidade é que na época eu não era pivô. Eu jogava de fixo, a categoria de base inteira. Começou a fazer muito gol? Não, na verdade eu fui fazer o teste de São José e tinha muito fixo no teste. E daí eu fui procurando uma vaguinha ali e acabei saindo de pivô e fiquei até hoje. Olha aí, que bacana. Então você acabou entrando na... Onde tem menos... A minha concorrência é menor aí? Tem hora que você tem que dar uma olhada ali, ver onde é que está dando e acabou dando certo. Está certo para mim. Você tem quantos anos atualmente? Eu tenho 31. Está com 31 anos. 31. Começou na base com... Acho que com 7 anos ali. A gente já estava disputando os campeonatos paulistas menores. Bacana então. E você disse que não foi pivô, mas depois que você conseguiu essa vaga de pivô, sempre pivô? Então, no primeiro ano de juvenil de São José a gente fez um campeonato bom, só que daí depois acabou o Sub-20 lá no outro ano. Aí eu me afastei um pouco de futsal, fui estudar, fiz uma faculdade. E daí lá em 2011 que surgiu um projeto lá do pessoal do Taubaté, que começou o time a disputar a prata. E daí desde então a gente... Eu fiquei lá até 2016, acho que eu tive uma passagem rápida pelo Carlos Barbosa. Voltei para o São José e aí no final do ano passado eu recebi um projeto legal aí do Anderson aí para vir para cá. Foi uma boa escolha e eu estou muito feliz aqui. E como é para você, já que você disse que está muito feliz aqui no Campo Moral Futsal, como é para você estar disputando o campeonato de uma Liga Nacional com um time que está estreando, né? É um estreante na Liga Nacional. Bom, isso aí na verdade... Tudo é novidade para a torcida, para a cidade. Na verdade fica mais por parte disso aí, né? Para a gente que já joga, o que a gente sabe que a gente tem que fazer, né? A gente tem que trabalhar, treinar e buscar o nosso resultado. Mas a novidade fica mais por parte da cidade mesmo, né? Que é bem legal que a cidade abraçou, a torcida vem lotando ginásio e fazendo diferença. Então, mas é o estreante. Esse tratamento da torcida é diferenciado por ser um estreante? Por exemplo, já disputa há muitos anos a Liga Nacional. Já está acostumado com essa Liga Nacional? É diferente do tratamento do torcedor que está chegando agora no campeonato tão importante como a Liga? Ah, acredito que sim. Talvez seja o entusiasmo do torcedor por ser uma competição nova para a cidade. Eu acho que isso ajuda, mas também ajuda. O que ajuda é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho tem que ser bem feito e daí acaba chamando a torcida também. A responsabilidade acaba aumentando? Sem dúvida, sem dúvida. A gente veio de um primeiro semestre muito bom, a gente conseguiu resultados bons e a gente atrai a atenção dos adversários. E até da nossa própria torcida e diretoria a gente cria uma expectativa que a gente tem que saber lidar com isso. É, porque quando foi anunciado o nome do Fabinho, está vindo o Fabinho Pivô Artilheiro. Isso acaba pesando um pouquinho, mas quase já anunciaram como artilheiro. Então eu preciso dar essa diferença, fazer os gols? Bom, na verdade, o Pivô meio que vive de gols. Então, a vida inteira, quando a gente sabia que a gente entra, a gente está num time, a gente tem que sempre lutar para fazer o melhor e fazer os gols. Tá. E trabalhar com o técnico alemão, Wesley Zabo? Você já tinha trabalhado com ele antes ou não? Já conhecia o alemão? Não, assim, eu nunca tinha trabalhado com ele, né? Ele tinha, acho que até joguei contra, no começo lá em 2011, quando estava começando o projeto do Taubaté. Bateu nele ou não? Ele, eu acho que ele bateu em mim, né? Porque ele jogava de fixo. Lá em Pinda, acho que se eu não me engano. Joguei alguns jogos contra ele. Aí logo depois ele assumiu o Ioka lá. Pinda? Pinda Muiangaba, é uma cidade vizinha. Pinda Muiangaba, é uma cidade vizinha do Taubaté. E logo depois, acho que ele foi para o Guará, encerrou a carreira lá e virou treinador do Guará, né? E daí, desde então, a gente vem se enfrentando muito lá nos campeonatos paulistas, regionais, tudo. Então, é um trabalho que eu já conhecia, mas eu ainda não tinha trabalhado junto. E como você já conhecia o trabalho do alemão, isso facilitou para você aceitar o projeto de vir a Campo Morão? Não, sem dúvida. Sem dúvida que foi uma coisa que pesou na minha decisão, né? Eu já conhecia ele, ele também já me conhecia. Era um desejo dele trabalhar comigo e um desejo meu trabalhar com ele. Então, sem dúvida, isso aí facilita. Tá. E nesse diferencial, o que está diferenciando o grupo do Campo Morão para estar fazendo um bom papel hoje na Liga Nacional? Qual é a diferença dentro do grupo? É um grupo que, a gente estava até conversando em off aqui, é um grupo muito bom. É um grupo que compete, que não gosta de perder e está sempre brigando nos treinos. O treino acaba sendo bem competitivo, pegado. Eu acho que isso, na Liga Nacional, os jogos são nesses detalhes, né? E essa competitividade no dia a dia, a seriedade no dia a dia, eu acho que acaba pesando a favor na hora desses detalhes. A gente sabe muito bem que, após uma vitória, é tudo muito bacana, tudo maravilhoso. Mas, uma derrota, como que isso é tratado? Como isso é digerido dentro do vestiário? Tá, é como eu disse, ninguém gosta de perder aqui. É sempre um clima muito ruim depois de vitória, até mesmo ontem, um empate aí no finalzinho. É ruim pra dormir, eu acabei dormindo quatro horas da manhã, porque fica passando o jogo na cabeça, o que podia ter feito, o que não podia ter feito. Mas, assim, é o grupo que, eu acho que é assim que a gente resolve, entendeu? A gente tem que ficar bravo mesmo, porque se a gente acostumar com derrota e com resultado ruim, aí não vamos chegar a lugar nenhum. Só lembrando que ontem, o Campo Morão empatou com o Toledo em 2x2 pelo Campeonato Paranense da Chave Ouro, tomando o gol de empate, faltando cinco segundos. Apenas cinco segundos, o Toledo trabalhando com o goleiro linha, acabou tomando o gol de empate e isso fica difícil de gire mesmo, né, Fabinho? Sem dúvida, sem dúvida. Quem tava aí, viu, era no jogo, a bola entrou, desviou, o rapaz entrou. E não tem como aceitar um empate desse, mas a gente tem que seguir trabalhando, não tem muito tempo pra lamentar. Sábado a gente já tem um jogo importante em casa e vamos tentar vitória pra melhorar o ambiente. É sábado, a equipe do Integrado Campo Morão, Umbro Futsal, enfrenta a equipe do Cascavel Futsal pela Liga Nacional, aqui na Arena UTF-PR, em Campo Morão. Diferencial do ginásio, Fabinho, você não conhecia um ginásio assim, de concreto armado e tal. É diferente você jogar um que não tem tanto, a torcida não fica tão em cima? É diferente, acho que o que mais difere aqui de outros ginásios é que é só um lado arquibancado, né? Somente um lado. Somente um lado, então é meio, no começo a gente estranhava, né? Eu tenho um vão livre atrás dos gols também, que a maioria das quais não tem e acaba estranhando. Isso é bom pra gente que tá treinando dia a dia aqui e talvez não seja ruim pra quem vem jogar a primeira vez aqui e acaba sentindo. O passo fica diferente, né? Sim, é muito aberto, né, o ginásio aqui. Lembrando você, amigo, que está nos assistindo aí nessa live, pode mandar a sua pergunta aqui pro Fabinho também. Tem perguntas para o Fabinho? Pode mandar aí a sua pergunta nessa live aqui na Liga Nacional. Ele falou do ginásio de vão aberto, o ginásio aqui em Campo Morão Arena UTF-PR, ela foi inaugurada em 1974, o ginásio Belim Carolo, cabe em 4 mil pessoas na arquibancada. A arquibancada é apenas de um lado, ele é o maior vão livre de concreto armado no Brasil. É um projeto que veio da Alemanha e hoje tá aí, sendo a casa da equipe do Campo Morão Futsal. E falando em Alemanha, como que a equipe lidou com a saída do capitão da equipe, o alemão? A equipe sentiu, né, sem dúvida. Era o nosso capitão, líder. Quem conhece o alemão sabe, fora de quadra também, é uma pessoa sensacional, engraçada. Ele é muito bom de grupo. Ele fez a escolha dele, eu acho que se era a decisão dele, cabe a ele decidir. Chegou no acordo com o time, mas sem dúvida ele faz, faz bastante falta pra gente aí, mas a gente tem que seguir sem ele, com os que chegaram também, a gente se adaptar o mais rápido possível pra engrenar de novo aí. E na saída do alemão já chegou o Vitor Hugo também, pra compor a equipe, né? Isso já ajuda a equipe. Sim, é, o alemão saiu, tem que trazer alguém pro lugar, né? O Vitor Hugo é um atleta experiente, já rodado aí, que tá vindo pra ajudar a gente. Pouco tempo pra treinar, pouco tempo pra trabalhar até agora, a gente não teve, acho que ele mesmo não conseguiu três treinos seguidos aí, mas a gente vai, agora, acho que depois do jogo contra o Copa Gril, a gente tem cinco dias pra dar uma trabalhada, pra pegar o sistema de jogo, mas tenho certeza que ele vai ajudar bastante a gente no restante da temporada. Lembrando que o Vitor Hugo não jogou ontem pelo Campeonato Paranense da Chave Ouro, que ele foi expulso contra a equipe do Pato Branco, na primeira partida em casa do Vitor Hugo que você me expulsa. Tomou um puxão de orelha? Na verdade, a conversa dele com o alemão eu não acompanhei, não, mas assim, eu acho que todo mundo que vem de fora tem essa, um pouco de adaptação, né? Acho que uma das primeiras bolas ele deu um carrinho ali, que aqui no Brasil o juiz faz quase sempre na amarela, e talvez da onde ele vem, tá jogando na Sérvia, é um jogo mais de contato, que talvez lá pudesse passar em branco, mas aqui ele vai sempre tomar cartão com esses carrinhos aí. Tá certo. O alemão, que era o atual campeão da Liga Nacional pelo Pato, tem também o Hernandes. Como é jogar ao lado desses atletas? Agora é o Hernandes, né? Como é jogar ao lado do Hernandes? Já chegou lá, já teve o gostinho desse campeão da Liga. São dois amigos que já, de antes, né? O alemão, tive a oportunidade de jogar com ele em Carlos Barbosa, e o Hernandes jogou comigo em Taubaté em 2015, 2015 e 2016. Então eram dois amigos pessoais também que acabaram influenciando até no fato de eu vir pra cá, porque estavam meio que acertando tudo ao mesmo tempo. E é bom saber, né, que tem junto gente que já foi campeã, que tem espírito de vencedor, né? O alemão saiu, mas continua o Hernandes, que tá fazendo uma temporada brilhante aí, se livrou das lesões, graças a Deus, e tá conseguindo ajudar bastante a gente. Próximo jogo da Liga Nacional contra um tradicional adversário no Paraná. É um clássico do Campeonato Paranaense, que é contra o Cascavel. Como encarar essa partida? Sabendo que é um clássico, que a torcida, claro, não gosta de perder pra ninguém, mas contra o Cascavel sempre tem um gostinho diferente, é uma pegada diferente, o torcedor vem com outro espírito pro ginásio. Como é encarar um Cascavel em casa? A seriedade que a gente enfrenta o Cascavel tem que ser a mesma do que a gente enfrentou o Toledo aqui ontem. A gente não pode escolher jogo, não pode escolher campeonato. A gente sabe que é um jogo de seis pontos, que a gente tá brigando lá em cima na tabela, então a gente precisa fazer um bom jogo. O torcedor tem certeza que vai tá aí, vai comparecer, e a gente vai fazer de tudo pra gente sair com essa vitória. Cusco e Cusá, então o torcedor tem que vir, torcer e empurrar contra a equipe do Cascavel. Pode ter certeza que a gente vai dar nosso máximo pra sair com esses três pontos. Porque hoje vocês são o melhor paranaense na Liga Nacional. Então não, inclusive o Cascavel ganhou o jogo e ultrapassou a gente, né? São dois pontos na nossa frente, mas a gente ganhando o jogo deles, a gente acaba voltando pra esse posto aí. Isso pesa também? Cara, na verdade assim, o que vai importar mesmo é a classificação final, quando chegar no mata-mata. Mas assim, é claro que agora é o jogo que a gente tem, é o jogo que vale seis pontos, então acaba que a gente tem que levar muito a sério o jogo e ganhar esse jogo aí. Mas esse status de ser o melhor paranaense, ser o estreante da Liga Nacional, e ser o melhor paranaense no momento, né? Até o jogo do Cascavel, isso dava um que a mais pra equipe? Particularmente pra mim, agora, eu quero terminar o ano como o melhor paranaense na Liga. Isso agora não vai resolver muito pra ninguém. Você sentia isso da torcida? Somos os melhores? Eu acho que a torcida fica entusiasmada, né? Como você disse, primeiro ano, a competição, talvez nem esperassem tanto da gente, assim, por ser no primeiro ano, mas a gente ali dentro sabe que aqui não importa muito isso agora, na primeira fase. A gente quer terminar, bater lá na frente, lá, como o melhor paranaense, aí vai ser bom. Você já tinha jogado com uma torcida tão vibrante como a torcida do Campeonão, que tem a torcida organizada, que fica ali naquele batuque, não importa o que está acontecendo, eles estão gritando, estão batucando o tempo todo. Para o jogador, esse barulho da torcida, vamos contar assim, como barulho, grito o tempo todo, incentivo o tempo todo, é um diferencial dentro da quadra? São diferentes tipos de torcida que eu joguei, né? Eu joguei em Taubaté, o ginásio lá é muito acanhado, não tem nem como comparar, acho que cabe 1.800 pessoas ao ginásio, então não tem muito como comparar. É uma torcida que também participa bastante do jogo, mas por ser muito pequeno, não tem como comparar. E depois no Carlos Barbosa, é uma torcida que costuma crescer mais na reta final, que está muito acostumada a chegar, então durante o campeonato sempre lota, mas não é uma torcida que tem o batuque direto, que tem aquele, que nem aqui, que a torcida canta e vibra mesmo, né? E para a gente que está jogando, é bastante importante isso aí. Bem bacana, a torcida que canta e vibra, é a torcida do Palmeiras, viu Fabinho? Não, por Deus me livre. Essa é a torcida jovem do Campo Mourão, que realmente batuca o tempo todo aqui. Lembrando que, mais uma vez para você, o ginásio acaba em 4.000 pessoas, e mais da metade aqui do ginásio, já estão com ingressos vendidos, né? Já são cadeiras compradas para o campeonato todo, né Fabinho? Então, não importa o adversário, sabe que as cadeiras vão estar completas, vão estar cheias aí. Sim, é um projeto bem legal da diretoria aí, que já fez as cadeiras aí, vendeu para as empresas, então é sempre a garantia de já ter um público bom em todos os jogos. Quem que é o seu ídolo no futsal, Fabinho? Ah, assim, na posição que eu me identifiquei muito, assim, vendo jogar e jogando contra, eu gosto muito do Wander Carioca. E também tem o que é o treinador do Taubaté hoje, por eu ver jogar e treinar no começo da minha carreira, e ver a qualidade dele, também é um grande ídolo que eu tenho. Leandrinho, o nome dele, muito bom jogador, né? São Paulo é bem conhecido. É conhecido no Brasil todo, né? Sim, sim, espero que sim. Sonhos de seleção brasileira. Ah, eu estou... A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente sabe que o trabalho, ele só vai ser reconhecido se o trabalho for bem feito, então eu não fico sonhando, sonhando, eu tenho que trabalhar, trabalhar e vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Tá certo, Fabinho. Vamos achar as perguntas aqui, que estão acontecendo na live. Eu vou ter que deslocar só um pouquinho aqui, amigo torcedor. Vilmar Silveira está na live, Estão perguntando aqui, Fabinho, se a tua família se adaptou à cidade de Campo Moral? Sim, a minha esposa, inclusive, começou a trabalhar agora. Na verdade, eu, minha esposa e meu filho, né? Mas está todo mundo bem adaptado, a cidade é bem gostosa, cidade tranquila, de interior também, assim como estava até um pouco menor, estava até um pouco maior, mas é uma cidade bem gostosa, bem tranquila, estamos todos adaptados, sim. O Leandro Pereira aqui fala assim, duas semanas seguidas no Top 5, dos gols mais bonitos da Liga Nacional, como lidar com isso? É a fama chegando, Fabinho? Não, tem... É o trabalho, o resultado do trabalho? Eu quero fazer gol, né, meu? Eu quero fazer gol, não interessa se é bonito ou não, mas acabou que duas semanas seguidas eu consegui fazer os gols que foram para o Top 5. Faz um tempo aí que eu não marco, e eu vou trabalhar bastante para ver se eu consigo voltar a marcar. Tá certo. O Igor Sidney está perguntando, promete um gol contra o Cascavel? Eu posso prometer, que eu vou tentar, que eu vou brigar com todo mundo aí. Agora, prometer gol, depois fica difícil, porque depois ele vai me cobrar, né? Mas eu prometo que eu vou tentar, vou batalhar bastante. Vai correr para fazer, né, Fabinho? Vou correr para fazer. A Renata Daniele Pazinato, esperando o gol da vitória contra o Cascavel. Mais uma aí, viu? Tomara que seja um personagem. Um jogo contra o Cascavel é sempre um jogo diferenciado. É, então, a cidade, são cidades próximas, tem uma rivalidade especial. Eu não sou daqui, não pego muito isso, né? Mas acaba que a gente... Não era, Fabinho. Não era, exatamente. Agora é. Aí a gente acaba pegando pouco. É um jogo importante para a cidade, vamos tentar sair com essa vitória. O Guilherme Dias fala assim, Fabinho, como é matar os patos? Ah, isso aí é um assunto... Um assunto que o Fabinho não vai responder. Isso é assunto para torcedor, né? É, para torcedor. O Bruno Felipe, o que ele achou do gol tomado ontem, faltando cinco segundos para acabar. Como ele disse aqui, foi dormir às quatro da manhã, né? É, não, é felicidade. É felicidade. Isso aí acontece também. Como eu disse, a bola desviou e entrou e no primeiro tempo teve algumas bolas que desviaram nele e bateram no travessão e não entrou. Então é complicado. Tem dia que acontece, tem dia que tem que ser. A gente tem que só ter tranquilidade, humildade, seguir trabalhando porque sabe que as coisas vão voltar a acontecer para a gente. Com certeza. O Leandro Reis fala assim, que honra, matador, ser considerado teu ídolo. Você é fera demais, já já estará na seleção. Ele é o Leandrinho. Leandrinho. Leandrinho, grande treinador, tem feito bom trabalho lá no Taubaté também. E além de um amigo, realmente era um craque, eu gostava muito de ver jogar. Que honra para nós, né? Ter o Leandrinho acompanhando a nossa live aqui na Liga Nacional de Futsal. Violar Júnior, Fabinho, é Dodô do Futsal, só faz golaça. Ah, grande Violar, Violar lá do... Esqueci o nome da cidade dele, aqui do Paraná, não sei o que era, Nova Prata do Iguaçu. Nova Prata, lá no sudoeste do estado do Paraná. Prata do Iguaçu, ele é de lá, com o Denner também, que foi jogador do Carlos Barbosa, estava no Marreca, agora foi para o Japão, né? Grande amigo do Denner e acabou fazendo... Eu acabei fazendo uma amizade com o Denner e o Violar entrou de bico na amizade aí, mas é um grande amigo nosso. Oi, Di. Comparar com o Dodô, que você fazia gols bonitos, né? No São Paulo, no Botafogo, sempre bacana. Marcos Natalino, tá batendo a torcida, Fabinho Fera. Grande Marquinhos, Marquinhos Natalino, tá sempre também na página do Campo Morão aí, dando força, dando apoio para a gente. Também é um cara apaixonado por futebol, que mexe com o futebol amador lá em Taubaté, de campo, né? Que é muito forte. E eu já acabei jogando alguns jogos aí para eles lá. O Jota Linhares, falando Fabigol, matador. Ah, Jota Linhares é nosso aí, pô. Jota Linhares é dos nossos. Failon Goulart, Itaqui, Rio Grande do Sul, manda uma lua aí. Pô, um abraço aí para Itaqui, para o Failon aí. Muito obrigado aí por acompanhar. O William Melhorinho, desjoga muito esse Fabinho. Obrigado, só agradecer. O Igor Sidney, Fabinho, acha que o time está cansando muito devido à sequência de jogos? Tem acontecido? Está na metade do segundo tempo para frente, o time tem caído fisicamente? É complicado falar assim, porque a maioria dos jogos que disputam a Liga e estadual, tem isso. Então, não pode servir como uma desculpa, né? Nosso elenco não é um elenco muito grande, mas acaba que eu acho que não... Eu não ia, eu posso falar por mim, eu não me sinto cansado assim nos jogos, sabe? Mas o cansaço é mais psicológico de você não ter tempo. Como eu falei, eu vou dormir 4 horas da manhã e daí amanhã já tem que treinar, sábado já tem jogo, então acaba sendo um pouco pesado na parte psicológica. Física também, sem dúvida, mas a gente tem um trabalho profissional que está com fisioterapia e preparação física aqui que está deixando a gente sempre bem. A estrutura do Campo Morão Futsal hoje é top de linha? Sim, sem dúvida. Deixa de ver alguém? Não, não. Até por onde eu passei, sim. É claro que tem uma ou outra de questão de dinheiro que pode ter mais investimento, mas a parte estrutural aqui não deixa desejar para ninguém, não. Lembrando que toda essa primeira participação do Campo Morão Futsal na Liga Nacional esse ano é um projeto que vem caminhando já há algum tempo para conseguir consolidar na Liga Nacional e para fazer um bom papel, né, Fabinho? É, então, eu conversando com o Anderson, que é um diretor aí, ele já falou que vem uns 3 anos aí batalhando, lutando e não é fácil, né, então, até o Taubatela também está lutando nessa luta aí faz uns 3 anos e não consegue, tem uns problemas de ginásio, problemas de dinheiro que não é fácil, mas ainda bem que o Hertz fez um excelente trabalho junto com toda a diretoria e conseguiu essa batalha. Lembrando que o Anderson Hertz é o gestor aqui do integrado do Campo Morão Futsal. O Johnny Santos diz, qual foi o melhor jogo deste ano na opinião do Fabinho? O melhor jogo? Ah, complicado, hein? A gente jogou muito bem lá contra o Jaraguá, que é o templo do futsal, é muito difícil jogar lá dentro, a gente fez um jogo muito bom lá, jogo contra o Pato também fora de casa, tivemos jogos aqui, acho que contra o Corinthians aqui foi um jogo muito bom também e pela magnitude do adversário, acho que tem mais impacto. Uma pergunta que você acabou já respondendo, mas o Renan Vinícius pergunta, Fabinho, você acha que houve algum fator que o time caiu de rendimento? Como seria, Fabinho, é o decorrer dos campeonatos que são bem difíceis, tanto a Liga quanto o Campeonato Paranense-Xaviouro, são difíceis e é difícil você despontar um campeonato desse, seria isso? É complicado manter o mesmo nível o ano inteiro, é complicado, né? Aí teve a saída, saiu o Vitinho, saiu o Alemão, chegada de novos atletas, aí tem que adaptar o jogo, adaptar o sistema e muitas vezes sem tempo para treinar, um jogo atrás do outro, então fica complicado, mas acho que a gente tem que trabalhar agora o tempo que der aí para a gente para tentar ajustar o mais rápido possível para a gente voltar no caminho das vitórias. O Ricardo Oliveira Mata, fala, boa, Fabinho, você que representou o futsal na entrega de uma premiação do meu pequeno no projeto EAF, só agradeço, grande jogador, atilheiro. É lá de Taubaté também, o projeto da EAF também, é um projeto muito bonito lá que a prefeitura faz e o filho dele, eu lembro, o filho dele, além de ser um destaque na parte de esporte, também era um dos melhores alunos da sala de notas, isso que é muito importante também. O Antônio Estevam Francisco de Souza, qual goleiro dificulta mais o seu trabalho, Fabinho? Poxa, tem tantos, todos, né? Eles estão todos lá para isso, né? Lembrando o próprio do Pato Branco, né? É, eu ia até comentar, o último que veio aqui, fez uma grande partida, o Johnny também está vivendo uma fase muito boa, né? Campeão ano passado e esse ano continua muito bem. Você chegou a jogar contra o David antes do campeonato? Não me lembro, eu acho que na época que ele estava na Intele, eu não sei se eu joguei não, eu acredito que não, não me lembro. É um grande goleiro, um grande goleiro do campeonato, o David. O Anderson Lambari Carolo diz, joga muito, craque, o que levou o Fabinho a aceitar o desafio de jogar na CMF? O projeto, o Anderson apresentou para a gente um projeto sério, um projeto que a gente via que tinha, que ia seguir em frente, que ia ser bom, e também o fato de vir amigos também, de que a gente já tinha jogado junto, saber que estava formando uma equipe que podia bater de frente com outras grandes equipes, então isso aí que fez eu tomar essa decisão de vir para cá. O Marcelo Wagner Smoliak está perguntando aqui, você não precisa responder essa, tá? Só claro, você não sabe. Pergunta para o Fabinho o que ele está achando da arbitragem contra o Campo Mourão. Eu, assim, é complicado falar, eu posso falar assim, erros acontecem, erros acontecem, a gente tem visto aí alguns erros, alguns piores, outros, no jogo contra o Pato, por exemplo, eles faltavam três segundos para voltar, eu que estava ali fora para voltar, que estava com o jogador a menos, e o Mesários acabou esquecendo de apertar o cronômetro e saiu o gol do Pato. Isso é uma coisa que é mais grave, agora erro de interpretação ali vai ter sempre, como a gente comete muito erro ali dentro da quadra, a gente erra passas, às vezes erra um gol feito, e ninguém vai xingar a gente tanto que nem a gente fica xingando o juiz, Exato. Mas acontece, eu acredito que pode melhorar, pode melhorar, mas a gente não tem que ficar reclamando disso, não pode usar como muleta nem como desculpa. Sobre esse lance específico, o jogo estava um a um contra o Pato Futsal. Quando o Mesário não autorizou a sua entrada, o jogador do Pato correu até para o lado que você estava parado para entrar na quadra, acabou fazendo o gol do Pato. Foi isso que acabou desestruturando a equipe, psicologicamente, pode ser? É complicado, é complicado, a gente estava bem no jogo ali, um jogo igual para igual, como sempre vai ser, e um lance desse acaba deixando todo mundo irritado, daí ficou quase dois minutos parado o jogo, com reclamação, com discussão, mas como eu disse, se a gente se preparar, perdeu no jogo psicologicamente, daí já não é culpa de arbitragem, a gente tinha que ter voltado com a cabeça boa, mas se não aconteceu, agora tem que pensar na próxima. O Alan Vitor está te fazendo uma pergunta aqui, domingo da Palmeiras ou Corinthians? O Alan Vitor é o presidente do Taubaté, do Taubaté Futsal, e não sei, quer apostar? Depois eu vou ver com ele se ele quer apostar, e lógico que da Corinthians, lá na Arena não tem como. É verdade que você teve proposta do Corinthians, o Igor, o Sidney está te perguntando aqui? Não, não, só, não chegou nem a ser sondagem, é mais especulação de parque de diretoria, mas nunca chegou nada não. Lucas Gabriel está falando do famoso matador aqui, o Fabinho. Nós hoje, nós estamos chegando no final da nossa live aqui com o Fabinho, jogador do integrado do Campo Morão 1 para o Futsal. Fabinho, que mensagem você deixa para o amante do Futsal, para o torcedor moroense, para o torcedor moroense sobre as expectativas da equipe na Liga Nacional e também no Campeonato Paranaense, o Campo Morão, quando a quarta posição do Campeonato Paranaense, que mensagem você deixa aí? Eu queria agradecer mais uma vez o convite aí do DLNF. É um prazer estar aí falando do nosso Futsal, da nossa modalidade, que é o que a gente ama fazer. E eu acho que está sendo uma liga muito boa, muito competitiva, cheia de surpresa, assim na tabela, sobe e desce. E para o torcedor aqui de Campo Morão é pedir que continue apoiando a gente, continue lotando de naso, que a gente sempre vai fazer o máximo para a gente sair alegre daqui. Expectativa para o jogo de sábado? Expectativa é o melhor possível, né? Vamos tentar arrumar o que tem que arrumar, melhorar o que tem que melhorar e ir para cima com força para a gente ver se a gente sai daqui com a vitória, que é muito importante para a gente. Obrigado, Femmila, pela sua participação. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Essa foi mais uma live aqui no Facebook da Liga Nacional de Futsal. Grande abraço.